Boa noite a todos e a todas, nossos mais novos estudantes do IFRR, então sejam todos muito bem-vindos, né, a gente tem uma imensa alegria e gratidão por recebê-los, né, na nossa instituição, nos nossos cursos de EAD e quero agradecer ao professor Tomás pelo convite, né, eu estarei com vocês hoje falando sobre o plano de desenvolvimento institucional, que é esse plano de desenvolvimento institucional, porque é que eu, como estudante, eu tenho que conhecer esse documento que é tão importante para a nossa instituição. Então, eu sou Thais, né, eu sou pedagoga do IFRR desde 2014, comecei ali no campus Amajari, hoje estou na reitoria, atualmente estou como diretora de política de desenvolvimento de ensino no IFE, né, sou mestre em educação, sou formada em pedagogia, né, amo a pedagogia, sou psicopedagoga também, especialista em psicopedagogia, e nessa minha trajetória no IFE, né, eu pude aprender um pouco, e vocês também vão aprender um pouco sobre o que é educação profissional e tecnológica, né, o que que significa, o que é o Instituto Federal de Roraima. E tendo a nossa instituição, né, assim como em outros estados, nós compomos uma rede, né, então nós somos a rede federal, e aí nós temos alguns documentos que são norteadores, né, o Instituto Federal de Roraima, assim como a rede federal, ela foi instituída pela lei 11.892, que foi aprovada em 29 de dezembro de 2008, então antes nós é escola técnica, né, Cefete, e aí hoje nós somos institutos federais, então nós vemos aí de uma trajetória de muito antes, e aí 2008 essa lei instituiu, né, a rede federal, então nós deixamos de ser escola técnica para sermos Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, né, e aí nessa política de instituição nós temos muitos documentos, né, que nos norteiam, que norteiam a nossa prática, que norteiam a nossa política, a nossa gestão, e um deles é o plano de desenvolvimento institucional, eu diria que ele é a espinha dorsal do Instituto Federal, né, por quê? Porque a partir deste documento é que todos os outros documentos, né, eles são pautados, né, e são fundamentados a partir da sua elaboração, então esse documento é um documento que ele é um documento completo, completo da instituição, obviamente que a gente vai necessitar de outros documentos específicos, porque ele sozinho não consegue contemplar, né, toda a política de ensino, pesquisa, extensão, né, e inovação, mas ele é um documento que traz, né, esse aporte teórico, legal, pedagógico da nossa instituição, né, então o plano de desenvolvimento institucional, né, o que é o plano de desenvolvimento institucional, né, por que que eu estudante tenho que conhecer esse documento tão importante, né, vocês do curso de graduação, que aí vão, ao longo dos quatro anos, estarão na instituição, vocês, né, precisam, é assim como os nossos estudantes dos cursos técnicos, precisam conhecer esse documento, né, porque os nossos cursos de graduação, eles passam por uma avaliação externa do MEC, então é importante vocês conhecerem, aí eu tô apresentando para vocês, obviamente que não vai dar tempo da gente esmiuçar, né, o Tomás me deu aí o tempo de 20 minutos, né, de 20 a 30 minutos, de 20 minutos, e aí eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas eu convido vocês a estarem lendo esse documento, né, depois a coordenação de curso, a diretoria, vai estar passando para vocês esses documentos norteadores, mas é importante vocês conhecerem do que se trata esse documento. Então, o plano, né, então ele é, ele é um planejamento, né, e que ele é elaborado numa perspectiva de cinco anos, então a cada cinco anos, esse plano, ele é reformulado, né, ou seja, é traçado outras metas, né, um outro planejamento para a nossa instituição, né, então a cada cinco anos, né, ele é revisto, ele é reformulado, né, ele é revisitado, e aí por toda a comunidade acadêmica, que aí são servidores, estudantes, né, de maneira geral, eles estão, é, fazem parte desse processo. Então, esse nosso documento, ele, ele é 2000, o vigente, ele é 2019, 2023, então, próximo ano, ele vai entrar no processo, né, de atualização, tá, e aí a gente aprova, né, a, a, o novo, a novo, novo plano institucional, a partir, é, dessa nova, dessa nova reformulação. Então, ele é um documento, é, caros alunos, que ele caracteriza a identidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rorado, e aí ele vai nortear o caminho que este deverá seguir, de forma que cumpra com a sua missão e a visão institucional, e alcance seus objetivos. Então, como toda instituição, nós temos a nossa visão, nós temos os nossos valores, nós temos a nossa visão, e nesse documento, esse documento, ele traz quais são esses nossos, esses nossos valores, né, esses nossos objetivos. Então, eles, ele norteia, então, por isso que ele, vamos dizer assim, que ele é a espinha dorsal ali, ele é a coluna ali, vertebral da nossa instituição. Então, o PDI, ele é o resultado da participação de toda a comunidade do IFE, não somente da comunidade interna, tá, mas também da comunidade externa, a comunidade externa, ela é ouvida, né, a partir do momento que a gente faz essa consulta, né, de que forma que o Instituto pode estar contribuindo para a nossa sociedade roraimense, né, e para sua construção, foram constituídas várias comissões com finalidades específicas. Então, assim, o documento, ele é bem, ele é bem grande, né, eu não vou conseguir falar dele completo, porque senão seria aí a semana inteira, mas ele fala da nossa organização administrativa, né, das nossas áreas de atuação acadêmica, tem o planejamento estratégico, ele fala, esse documento também, o PDI, ele vai falar sobre o, a nossa organização de gestão de pessoal, é um documento que vai falar também sobre o nosso planejamento para oferta de novos cursos e de novas vagas, então, é um documento que ele aí, ele traz essa perspectiva muito completa, né, da, da nossas ofertas de cursos e de vagas para o nosso, o nosso IFRL, tá, e por isso que ele é um documento, é, bem, é, é, completo. Então, o plano de desenvolvimento institucional é mais do que um documento que existe para cumprir formalidades. Obviamente que a gente, por, nós, por estarmos, é, 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 aí, subordinados ao MEC, né, nós precisamos cumprir, né, algumas exigências de documentações e cada instituição deve ter o seu, o seu PDI, né, mas para além de cumprir formalidades, né, eu quero que nós saiamos daqui essa noite sabendo que esse documento é um documento que ele é, vamos dizer assim, a nossa diretriz, o caminho que a gente deve percorrer, o que é que nós buscamos dentro da nossa instituição, no ensino, na pesquisa, na extensão. E ele, então, ele se constitui um importante instrumento norteador que permitirá ao IFE monitorar e avaliar o efetivo planejamento de curto, médio e longo prazo, né, e aí ele vai articular as suas ações compatibilizando com as expectativas da sociedade roraimense, né, o que é que a sociedade, qual a expectativa que a sociedade roraimense tem e espera do IFRE, uma vez que nós estamos aqui em função de vocês, estudantes, né, o Instituto Federal de Roraima, ele existe para e por vocês, para a comunidade roraimense, né, com as políticas do governo, né, para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e com as exigências dos órgãos de controle. E aí, o nosso documento, né, o Instituto Federal, ele, ele, ele se constitui, né, como uma instituição que é, que promove cursos que vão desde a educação básica até o, o, a, cursos de pós-graduação. Então, nós temos cursos FIC, nós temos cursos técnicos, cursos técnicos integrados ao ensino médio, curso técnico, é, subsequente, para aqueles que já concluíram o ensino médio, nós temos nossos cursos de graduação, nós temos nossos cursos de pós-graduação, especialização ArtSense, Instituto Sense, o nosso mestrado. Então, hoje, vocês estão no nosso, vocês estão ingressando os nossos cursos de graduação, e aí, quem sabe, não retornam depois de terem concluído, porque eu quero muito ir na formatura de vocês, e quero muito que vocês concluam os cursos, e aí ingresse no curso de pós-graduação, lá vocês, e no mestrado também. Então, é, é, alunos, nós temos o PDI, que ele é constituído, ele é constituído por toda, por toda essa estrutura que eu coloquei para vocês, né, então ele é constituído pela nossa missão, pela nossa visão e pelos nossos valores. E essa missão, essa visão e esses valores, eles estão, né, nos documentos que são os projetos pedagógicos de curso, a nossa organização didática, né, e outros documentos institucionais, né, então esses documentos, eles devem primar por esta missão, por esta visão e por esses valores. Então, a missão, a visão e os valores do IFE são os elementos que nortearão as ações da instituição, por todo um quinquênio de vigência do bem. Então, qual é a missão do IFE? Promover uma formação humana integral, por meio da educação, ciência e tecnologia, em consonância com os arranjos produtivos locais, ou seja, né, com o que a sociedade produz, com o que a nossa sociedade tem. Então, com os arranjos produtivos locais, socioeconômicos, culturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, a nossa missão aqui é fazer com que você, estudante, né, tenha uma formação humana integral, que vocês não estejam aqui só para se formarem, né, e serem pedagogos, e serem licenciados em biologia, biólogos, né, professor licenciado em letras, não. Nós estamos aqui, para além desse conhecimento, né, científico, né, nós estamos aqui também para fazer uma formação humana integral, né, e, com isso, trazer a educação, né, onde a ciência e a tecnologia, ela esteja em consonância, o quê? Com os arranjos produtivos locais, com as questões culturais, com as questões socioeconômicas, tá? A nossa visão, né, é ser excelência na região amazônica, como agente de transformação social, por meio de ensino, pesquisa, extensão e inovação, né, então nós temos um, a visão que é de ser excelência, né, ou seja, de sermos agentes que façam o quê? Que façam a diferença, né, vocês estão aqui, ingressando no curso de graduação para serem agentes, para quando formarem, ou antes mesmo, antes mesmo de formarem, né, serem agentes de transformação social, seja em atividade de ensino, pesquisa e extensão. Então, os nossos valores, né, a ética, transparência, inclusão social, gestão democrática, respeito à diversidade, à dignidade humana e à responsabilidade socioambiental, né? E, pessoal, o nosso documento, o PDI, ele se constitui também por um documento muito importante que ele está dentro do PDI, que é o Projeto Pedagógico Institucional, né? Que aí, em outras instituições, é o Projeto Político Pedagógico, né? Na Rede Federal é o Projeto Pedagógico Institucional. Esse Projeto Pedagógico Institucional é, né, um documento que ele está constituído dentro do PDI e aí ele vai trazer todas as bases legais e políticas de educação, ciência e tecnologia. É um documento que vai trazer essas políticas de ensino, extensão, pesquisa, né? Então, é um documento que vai trazer as nossas concepções aí de ensino, pesquisa e extensão. Dentro do PDI, do PPI, o Projeto Pedagógico Institucional, ele é o documento que ele começa na página 73, né? Porque o nosso PDI, ele vai trazer tudo que eu coloquei para vocês, a missão, os valores, a função social, o planejamento estratégico, a oferta de vagas, né? O planejamento para a nossa prospecção de novos cursos. E aí, ele vai trazer da página 95, desculpa, 73, até a página, tá? É, 100, não, desculpa, 145, não. Até a página 136 vai trazer o nosso PPI, né? Que são todas essas políticas, né? De ensino, pesquisa e extensão, né? Sobre os nossos programas institucionais, sobre permanência e êxito dos nossos estudantes, né? As formas de acesso do IFRR, mas eu trouxe para vocês aqui, né? Alguns elementos que traz o nosso PPI, tá? Então, as bases legais e as políticas de educação, os princípios filosóficos, teóricos e metodológicos gerais, que norteiam as práticas acadêmicas do IFRR, né? Que norteiam, por exemplo, o projeto pedagógico de curso de vocês, né? O currículo, né? Falando sobre o nosso currículo, qual é a nossa concepção de ensino, né? A nossa concepção de ensino-aprendizagem, as nossas diretrizes pedagógicas, e aí, o nosso projeto pedagógico institucional, ele vai trazer as nossas políticas de ensino para a educação básica e superior, né? Os nossos cursos de ensino técnico, nossos cursos de superior e de graduação, e aí estão os cursos, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade à distância, também no nosso projeto pedagógico institucional, dentro do PDI, né? Ele traz as políticas de ensino para a educação à distância, então, nós temos aí todo um tópico, né? Que vai trazer sobre as políticas de ensino para a educação à distância, né? A legislação nacional que está pautada, né? A fundamentação, né? O que nós acreditamos sobre a educação à distância, né? Traz também sobre o programa de educação profissional integrada à educação básica, na modalidade de educação de jovens e adultos, então, o IFRF, como eu falei para vocês, é uma instituição que vai desde a educação básica até a pós-graduação, e aí nós temos aqui, né? As modalidades de ensino presencial à distância, nós temos as modalidades também de educação de jovens e adultos, a educação especial, que ela é transversal, né? Que é desde a educação básica até a pós-graduação, e nós ofertamos cursos na modalidade de educação de jovens e adultos, né? Então, atualmente, nós temos o curso de educação de jovens e adultos no campus Boa Vista, Zona Oeste, né? Nós temos cinco campi, então, os quatro campi, a Majari, Boa Vista, Boa Vista, Zona Oeste, Campus Novo Paraíso, ofertam os cursos técnicos de graduação, o campus avançado Bom Fim, cursos técnicos, né? Subsequentes, nós vamos ter agora turmas de concomitante, nós temos também cursos FIC, né? Em todos esses, nos campi, nós vamos ter agora, futuramente, nosso primeiro curso de graduação, né? Temos cursos de educação à distância no campus da Majari, nos campos Novo Paraíso, né? No CAB, Avançado do Bom Fim, campus Boa Vista, Boa Vista Zona Oeste, então, a modalidade de distância, ela está presente nos nossos cinco campi. Então, nós temos aí esse processo, né? De verticalização em todos os nossos campi. E também nós temos a educação do campo, né? Que ela é preconizada pelo nosso PPI, educação indígena, políticas de pesquisa e inovação, e políticas de extensão. E aí, além disso, nós temos nossas políticas, né? Como eu falei para vocês, a dar sobre a organização de idade pedagógico, o nosso processo de avaliação, aí eu vou deixar para falar com vocês um pouco mais, né? Na organização didática, né? Mais específico. Nós temos também sobre a política de atendimento aos nossos estudantes, né? Ou seja, nós temos no IFRR, né? Políticas de atendimento ao estudante, e nós temos também as formas de acesso à pesquisa, à extensão, né? Apoio, aí, sócio-pedagógico, da equipe multidisciplinar, que vocês têm nos cursos de EAD, e outras políticas de pesquisa, extensão, aí nossos programas, que vocês podem estar se inscrevendo, nós temos os nossos programas de ensino, temos o programa de iniciação à docência, que é o PIBID, que nós lançamos o edital hoje, tá, gente? Que vocês vão poder concorrer aí, os cursos de biologia, tá? Vão poder concorrer a esse programa, é o programa do MEC, nós, da CAPES, né? Que nós aprovamos o programa PIBID, de iniciação à docência, que os estudantes podem participar, né? Vão concorrer ao edital, que são os estudantes desde o primeiro módulo até, né, o quinto módulo, e o programa Residência Pedagógica, que é para os cursos de licenciatura também, que é a partir do quinto ao oitavo módulo. Então, são para os estudantes que estão aí no processo de finalização dos cursos de licenciatura. Então, já estou fazendo aqui, já, os editais, você que é aí estudante do curso de biologia, tá? Você pode estar se inscrevendo aí nesse programa de PIBID e residência pedagógica. Você vai ver se você atende aos requisitos, tá? E são programas que eles vão ali, vão estar, né, trazendo para vocês, fundamentando e corroborando com a formação acadêmica de vocês. Então, não percam essa oportunidade, tá? De estar participando aí desses, quando esses editais saírem. E quero dizer para vocês, né, que também o nosso PDI, ele, como eu coloquei para vocês, ele vai trazer a nossa organização de gestão de pessoal, que são os nossos servidores, como é o nosso regime de trabalho, né, o nosso plano de expansão também, tá? E também a nossa oferta de cursos e vagas. Então, aí no próximo ano, a gente vai ter esse projeto aí de planejamento, né, o que é que nós queremos para os próximos cinco anos, né? Quais cursos nós queremos ofertar, a partir, né, da nossa expertise, a partir dos arranjos produtivos locais, a partir do que a comunidade, né, do que a sociedade espera de nós. Então, pessoal, o PDI, ele é um documento, vou mostrar para vocês, ele é bem extenso, né, um documento aí, bem grande aí, de 218 páginas, eu vou apresentar para vocês aqui rapidinho, só para, só para vocês verem, mais ou menos, como é a estrutura, né, do PDI, mas é para vocês verem, ele é um documento, assim, bem grande, tá? E vocês vão, ao longo do curso, vocês vão se apropriando desse documento, né, e aí, como eu disse para vocês, ele é a última reformulação, aprovação dele foi em 2019, e aí ele vai, ele vai, tá em vigência até, nesse quinquedo, em 2023, ele será revisto, né, então aqui, um pouquinho do sumário para vocês, é um documento aí que vai trazer nossa função social, né, o nosso contexto local, todo o planejamento que a instituição tem, né, para os próximos anos, né, o que a gente entende, né, por inovação, né, as relações entre ensino, pesquisa e extensão é o nosso tripé, mas eles não são indissociáveis, né, pelo contrário, eles, eles estão, né, articulados de uma forma integrada, né, e aqui, ó, as políticas de atendimento aos estudantes, tá, todos os nossos programas, eu confio para vocês, ó, o programa de sessão docência, o programa de residência pedagógica, sessão científica, que é o do, da pesquisa, né, o de extensão, certo, e também a gente tem alguns núcleos, né, políticas de permanência e êxito do estudante, então, vocês ingressaram na instituição, nós queremos que vocês permaneçam na instituição e que vocês concluam o curso com êxito, então, assim, a nossa maior satisfação enquanto instituição é fazer com que vocês concluam o curso de vocês com êxito, tá, e aí, aqui, todas as políticas institucionais, né, o núcleo de atendimento às pessoas, necessidades educacionais específicas, eu não sei se já foi falado, mas eu vi na programação que vai ser apresentado para vocês, o que constitui esse núcleo, né, núcleo de estudar brasileiro, indígena, e aí, toda a organização estudantil, tá, e aí, todo esse acompanhamento que é feito institucionalmente, né, aí, pela equipe que vai estar com vocês nesse processo, fazendo esse processo de acompanhamento, tá, então, acho que eu nem sei, acho que eu até atingi um pouco o meu tempo, mas eu quero agradecer vocês pela atenção, né, desejar vocês, né, boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao IFRR, tá, dizer para vocês, né, e deixar uma palavra para vocês, né, que tem uma frase de Aristóteles, que eu gosto bastante, que ela diz assim, a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, né, muito obrigada, Thaís, por sua participação, sua explanação, tenho certeza que deu aí um, uma esclarecida inicial, né, sobre esse documento que é tão importante, e depois a gente vai ter, sim, esse momento de orientação com eles, para que eles conheçam, de fato, né, e se interessem para poder ler, apesar de ser um documento longo, como você falou, mas é bem interessante que eles conheçam. E aí, Obrigado.